Amados e amadas, nós temos um grande tesouro na igreja, já ouvi de alguns teólogos, que é o pulmão da igreja, e no Catecismo, quando fala desse grande tesouro, diz-se é fonte e ápice da vida cristã, é onde começa a igreja, e onde termina a igreja, é nesse grande tesouro. Vá pedindo para o irmão que está do seu lado aí, meu amado, vá preparando o seu coração para o grande tesouro, isso, e agora vá silenciando, vá silenciando, vá silenciando, isso. Deus, essa noite, é uma santa noite, porque o Senhor reservou este lugar, nos deu esta oportunidade, para estarmos aqui, para poder adorar o seu filho, para poder colocá-lo como cinto da nossa vida. Preparamos o nosso coração, para a acolhida de Jesus, agora amado e amada, como sacerdote, pediria a vocês, escancarem os vossos corações, dê oportunidade para o Senhor, escancarem a tua vida, escancarem a tua vida, para que o Senhor entre nele, e transforme a sua história, transforme a sua vida. Eu criei na ação extraordinária de Deus neste lugar, vamos acolher Jesus, na santa eucarística. Quando o teu olhar me envolve, quando eu estou bem junto a ti, Aplauda o Senhor, aplauda nosso Deus, com toda a força, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história, é o Deus que nos cura, é o Deus do milagre, aplauda, aplauda com toda a força. Quando eu vou além do céu, eu vou além do céu, e atendo os teus atos, e eu vejo quem tu és, Quando abraças minha alma Quando eu sinto teu poder E as palavras já não bastam Pra dizer tudo o que é Pra dizer que o Senhor é santo Santo! Santo! É santo, Senhor! Santo! É o Senhor Força e poder Glória e louvor Aquele que é Santo! 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 É o Senhor Força e poder Glória e louvor Aquele que é Amor Amor Se tem que se aprisionar É o Senhor Amor 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 o que se vai e se vai resolver e em poder entrar e o que se torne ao seu? O poder o poder da sua vida do poder do Salvador o amor que mistura o amor que mistura O amor que te engana as imagens O amor que te soma Verdadeiramente Pessoal Pensa lá Nesta noite A pessoa é sobre mim Nesta noite Você não recebeu Para poder Temes o amor de um contrato A pretensão A nossa vida Eres nos verbos Eres nos verbos Eres ainda vivo Eres o rei Eres a vida do livro Do meu trabalho Quando Deus esmulta Perseguem-se, meu Deus Decomo a tua voz Sobre danos Sobre famílias E confições que eu quero saudar Sobre milhas E confições que eu quero saudar Por enfermeradas Físicas e sítio alto A meditância é verdade Adeus 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 Passei agora Passei agora Com tantas vezes Passei agora A vida dos cinco filhos Que precisava De um duro E de mais Passei agora Passei agora Mas me convite o que o pessoal Senhor Que aqui está Deus santo Quando abraça as minhas almas Quando eu sinto o teu poder O que o teu poder E as palavras já não noçam As palavras já não noçam As palavras já não noçam Pra dizer tudo o que é A vida dos cinco filhos Santo 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 É o Senhor Força e poder Glória e louvor Aquele que é Aquele que é Santo 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 É o Senhor Força e poder Glória e louvor Aquele que é Você que não terá A oportunidade de tocar Por conta da logística Do local Não se preocupe O Senhor te ama Profundamente Se Jesus já passou por você Continue Continue Seu clima de oração Porque nosso Deus Está aqui no meio de nós Nosso Deus Se encontra Contor do seu poder Contor a sua glória Levante seus braços Para o Senhor E adora E o 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 adora Adora o nosso Senhor E o Deus Cristo Que passeia no meio de nós Adora Adora E contor a força Na sua glória Para te adora Para te adorar E assim Para te adorar Para te adorar Para te adorar Porque eu nasci Para te adorar Para te adorar Senhor Minha alma Clara Vem, sede Vem, sede Vem, sede Nós, Cristo Regi, Atlântico Perde em ti E o meu Counselor Versículo Volta em novembro O teu define Necessita De ti Continuar A minha alma Com sede A minha alma, o meu espírito precisa de ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.